Mesmo embaixo de chuva, os foliões fizeram a festa em Hortulândia e desfilaram na avenida. Na sede do Galo de Ouro, a bateria aquecia a moçada enquanto esperavam a chuva passar. Na sede do Galo de Ouro, até uma fantasia arrumei, tá tudo pra foda, e olha o que eu encontro do meu lado. A cada ano uma fantasia nova, gata, dá uma girada. Uh! Arrasou! Gata esse carnaval, hein? Pois é, depois de ter sido cancelado, então a gente resolveu, né? Teve uma reunião do prefeito e aí nós vamos pra rua. Apesar da chuva hoje, mas a ideia é agradar o povo sempre. Com chuva ou sem chuva, vai ter carnaval. Ah, não tem nem dúvida, tá no samba! Apesar da chuva, vai ter carnaval. Apesar da chuva, vai ter carnaval. Apesar da chuva, vai ter carnaval. O que é isso? O desílio do Galo de Ouro é tradição na cidade há 21 anos. Há 21 anos, nosso samba parece que veio até a Calhar, com o sul, com o sol, o Galo de Ouro está aqui. Então eu estou muito feliz por ter conseguido esse espetáculo, apesar da chuva. Quero parabenizar a todos os munícipes que vieram nos prestigiar e todos os integrantes também da Galo de Ouro. Carnaval é isso aí, é um movimento cultural, é uma ação cultural e está todo mundo de parabéns. Como que foi esse carnaval aqui de hoje? Segundo dia de carnaval, chuva? Chuva, muita chuva, mas o negócio aqui está bom demais. A companhia aqui do pessoal que interessa. Pode chover até canivete que a gente vai estar aqui comemorando esse carnaval em Hortolândia, aqui no Rosolém. Com a comitiva Brutti Bela! E tem alguém aqui que tem samba no pé? Samba no pé? Samba no pé é quem? É a primeira dama. Gente, olha que bapho! A primeira dama! Vamos lá, tem samba no pé, gata? Tem o quê? Tem o quê? Samba no pé? Tem! Samba pra gente? Samba! Cadê o bom? Dá o tom aí, galera! Vamos! Vai! Vai, dá o tom! Vai! Vai, Imperão! Vai, Imperão! Vai, Imperão! Vai, Imperão! Imperatriz Hortolandense também sambou na Avenida debaixo de chuva e contou com a participação de foliões de outras cidades. Precisar de nós, né? Também pra apoiar vocês também. Vocês apoiando nós. E nós estamos aí. Então fala assim agora, arrasou! Arrasamos, TV! Porto Anácia! Cara, te fica brinçoso. Jura do pote! Jura, e esse pote não cai mesmo? Ele é brinçoso, cara. Ele cai, mas ele não quer cair. E eu rodo pra ver se ele cair, ele não quer cair. Então tá aí. Não cai samba aí pra gente ver. Música Música Beijo a todos, o pessoal da TV Hortolandia. Estão de parabéns, estão cobrindo esse evento aí. Que a gente tá aí, deve é. TV Hortolandia, estamos ansiosos pro Cadence na TV. Isso, Cadence na TV, hein, TV Hortolandia. Vamos aí, hein? Adoro! Adoro! Música Música Temos de americano pra curtir o carnaval aqui de Hortolandia. Que que é uma delícia o carnaval! Adorei! Bom, gente, arraso! Hortolandia precisa ter mais carnaval como esse. E debaixo de sol ou de chuva, a gente vem pra avenida e vai contagiar todo mundo. Um feriado prolongado de praticamente quatro dias e não tem nenhum carnaval em Hortolandia, a liga teve que fazer por conta, porque a prefeitura não deu estrutura, vocês viram que não deu estrutura, e a gente teve que se virar. Música Então, nós viemos de Campinas, obrigado, agradecer pelo convite, primeiramente. Hortolandia também tem um carnaval maravilhoso, infelizmente esse ano em Campinas nós não tivemos oportunidade e viemos representar a nossa escola Estrela da África, junto com o pessoal daqui de Hortolandia, fazer um bom carnaval pra todo mundo aí. Olha, como assim, todos os anos é uma luta, né, pra aqueles que gostam de carnaval, e estamos aqui uma vez na resistência, né, o trabalho é árduo, mas assim, a recompensa também é gratificante, né, o povo compareceu, correspondeu com a nossa expectativa, e é assim que a gente quer melhorar a cada ano. Música